Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do seu canal Super Shopping Entende Tudo! No vídeo de hoje, veremos as oitertas da semana do nosso terceiro Shopping Time. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Se você gosta desse tipo de vídeo, compartilhe! Chogo de lençol percal, 400 fios, ponto parito para cama de casal, 3 peças. Com 10% de desconto, R$ 116,99 em uma vez no cartão. Chogo de toalhas para banho, 10 peças. Com 10% de desconto, R$ 107,01 em uma vez no cartão. Cloro de mesa para sala de jantar quadrada em jacar branco. Baixou R$ 38,90 e até 3 vezes sem juros no cartão. Jogo de cama com lençol de cima, casal, 4 peças, 200 fios. Com 12% de desconto, R$ 116,16 em uma vez no cartão. Jogo de toalhas Budmeyer, Doris, banho, 5 peças. Com 16% de desconto, R$ 149,91 em até 12 vezes sem juros no cartão. Toalha de mesa Suzy com transfer. Com 6% de desconto, R$ 124,90 em uma vez no cartão. Jogo de lençol percal, 400 fios, ponto palito para cama Queen, 4 peças. Com 10% de desconto, R$ 206,99 em uma vez no cartão. Jogo de toalhas Budmeyer, Atra, banho, 4 peças. Com 15% de desconto, R$ 159,89 em até 12 vezes sem juros no cartão. Toalha de mesa para sala de jantar em tecido jacar vermelho. Com 23% de desconto, R$ 41,90 em até 4 vezes sem juros no cartão. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Jogo de cama lençol Queen, porcelana percal, 180 fios, palha, 4 peças. Com 10% de desconto, R$ 242,82 em uma vez no cartão. Jogo de toalhas, 4 peças, banho e rosto. Baixou, R$ 77,67 em até 7 vezes sem juros no cartão. Toalha de mesa quadrada, com 20% de desconto, R$ 27,91 em até 3 vezes sem juros no cartão. Jogo de cama King Size, 4 peças, confrônias e lençol. Tecido 180 fios. Com 10% de desconto, R$ 188,10 em uma vez no cartão. Jogo de toalhas Bud Mayer, Yumi banho, 5 peças. Com 10% de desconto, R$ 188,91 em uma vez no cartão. Toalha Centro de mesa Karsten, com 10% de desconto, R$ 29,90 em até 2 vezes sem juros no cartão. Jogo de cama Centista King, 4 peças Royal Arabesque, com 10% de desconto, R$ 163,71 em uma vez no cartão. Jogo de toalhas, 5 peças e banhão mais rosto, em algodão. Com 12% de desconto, R$ 96,71 em uma vez no cartão. Toalha de mesa Panamá, com 28% de desconto, R$ 149,90 em até 2 vezes sem juros no cartão. Máquina de lavar Panasonic 17 kg, com 10% de desconto, R$ 2.114,10 em uma vez no cartão. Geladeira Refrigerador Brasdense Frost Free, com 10% de desconto, R$ 2.798,10 em uma vez no cartão. Fogão 4 bocas de piso Smalltec, com 10% de desconto, R$ 449,10 em uma vez no cartão. Forno Microondas Electrolux 20 litros, com 12% de desconto, R$ 533,28 em uma vez no cartão. Coifa Filco, com 10% de desconto, R$ 1.421,91 em uma vez no cartão. Tanquinho Máquina de lavar roupas Arno, semi-automática 11 kg, com 10% de desconto, R$ 419,31 em uma vez no cartão. Refrigerador Consul 300 litros, com 7% de desconto, R$ 1.819,00 em até 12 vezes sem juros no cartão. Fogão de piso 4 bocas Brasdense, com 12% de desconto, R$ 1.319,99 em uma vez no cartão. Máquina de lavar Consul 11 kg, com 5% de desconto, R$ 1.566,55 em uma vez no cartão. Forno Microondas 31 litros Electrolux, com 10% de desconto, R$ 521,10 em uma vez no cartão. Máquina de lavar Roupas 12 kg, semi-automática, com 10% de desconto, R$ 449,10 em uma vez no cartão. Fogão 5 bocas Atalas 9 kg, com 10% de desconto, R$ 719,91 em uma vez no cartão. Microondas na cor prata 27 litros, com 10% de desconto, R$ 593,10 em uma vez no cartão. Geladeira Brasdense, com 10% de desconto, R$ 4.046,05 em uma vez no cartão. Microondas de embutir, com 12% de desconto, R$ 3.167,12 em uma vez no cartão. Fogão 5 bocas Atalas 9 kg, com 10% de desconto, R$ 1.502,91 em uma vez no cartão. Refrigerador Electrolux Top Freezer, com 431 litros, com 10% de desconto, R$ 3.026,70 em uma vez no cartão. Adquira os produtos, através do link que está na descrição do seu vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Atenção! Os preços apresentados no vídeo, podem sofrer alterações a qualquer momento. E são de total responsabilidade do Shoptime. Obrigada por assistir. Aproveite e deixe nos comentários, os produtos que você gostaria de ver no nosso canal.